Raton, Miguel, né? Meu quase xará. Na verdade o meu nome deveria ser Michel, né? Porque eu sou descendente francês, Michel Raton é o mais bacana que Miguel Raton. Então estamos aqui no seu laboratório, vamos dizer assim? Oficina, laboratório, escritório, estúdio. Miguel, quando que a música virou essa parte exploratória mesmo de tecnologia? Na verdade eu sempre estive ligado à música, estudei piano, tive uma formação musical e sempre gostei de música, né? Como eu tenho irmãos mais velhos, eu ouvia os discos dos meus irmãos, música progressiva, rock progressivo, e comecei a ouvir sintetizadores, né? E quando eu ouvi os sintetizadores, assim, na década de 70, e aí eu tive a oportunidade de ver um órgão eletrônico, como é que era, Aí eu pensei assim, vou estudar esse negócio porque é muito bacana. E aí resolvi fazer, estudar eletrônica com o objetivo de trabalhar nessa área. Sintetizadores, é. Mídia nem existia ainda, mas sintetizador já tinha. E meu projeto final do curso de eletrônica foi um sintetizador, né? Digital ainda, não era comigo processador, mas já era digital. E sempre estive envolvido, né? Com essa parte, tanto a parte de projeto, né? Projeto da equipamento, e também tocava também, né? Pop progressivo, com teclado, tocava teclado. Então sempre tive essa ligação, né? Como que você ia atrás de informação? Porque hoje a gente tem a internet e evolucionou tudo, né? Era bem difícil. Na verdade, você podia conseguir, através de revista importada, né? Revista, não tinha internet. Então, onde é que tinha isso? Eu estudava no curso de inglês que tinha uma boa biblioteca, então tinha algumas revistas de música americana em que tinha anúncios de equipamentos. Me lembro de ter ido até no consulado da França para pegar também uma revista francesa sobre sintetizador, que fala que tinha um projeto de sintetizador, e não tinha. Aí quando surgiu o MIDI, eu consegui descobrir o que era o MIDI, eu tive que mandar a carta a alguns lugares até que eu cheguei na associação de MIDI lá internacional, e aí eu consegui ter as especificações e comecei a poder entender isso aí. Mas realmente era bem difícil. Hoje você entra na internet, tem tudo, né? Pois é. E abrindo um parêntese aí na nossa conversa, MIDI, né? Acho que a galera deve estar ouvindo muito e nem sabem o que é. Mas tanta coisa hoje que usa o MIDI, né? E isso é engraçado. Tem muitas coisas que às vezes não tem até muito a ver com música e usam essa tecnologia. É, e o MIDI hoje está transparente, né? Ele está escondido dentro do USB, então as pessoas nem percebem. Mas o MIDI tem trinta e tantos anos, trinta e seis anos aí, oitenta e um, né? Oitenta e oitenta e dois. É, por aí. Então o MIDI surgiu como uma opção para você controlar equipamentos digitalmente, né? Como controlar o outro, ou o computador controlar os equipamentos. E é um processo todo digital, mas não transfere som nenhum, é só comando de controle. E o bacana do MIDI, tem duas coisas que são muito legais, talvez uma até esteja relacionada à outra. A primeira é que o MIDI foi desenvolvido por um grupo de fabricantes, né? Americano, japonês, basicamente foi o Dave Smith, que era da Sequential Circuit, que fazia o Prophet, que é um cientizador aí, uma lenda, né? E o Kakehashi, da Holland, eles foram os dois principais aí. Depois eles juntaram outros fabricantes, criaram esse padrão em que ninguém é dono, né? Quer dizer, não tem propriedade. Então isso tornou o MIDI muito barato e foi o que fez popularizar e se transformar num padrão que é usado, como você falou, por várias coisas, não só sintetizadores, mas equipamentos de áudio, equipamentos de iluminação. Tem um monte de coisa que usa a MIDI. E eu acho, na minha opinião, isso só durou tanto tempo porque o instrumento musical, diferentemente, por exemplo, de um celular, de uma máquina fotográfica, de uma câmera, ele não perde a utilidade dele. Quer dizer, ele não perde, ele continua sendo útil e interessante, mesmo tendo 40 anos. Você pega um instrumento, ainda mais hoje, que os instrumentos antigos estão supervalorizados, né? Então, como os instrumentos antigos continuam tendo valor para os músicos, então o MIDI, ele se perpetuou. Porque, por que eu vou mudar se eu quero usar o meu instrumento de 30 anos atrás, né? Exato. Que usa a MIDI. Então, eu acho que isso foi uma das razões, são esses dois fatores, né? Um, pelo fato do MIDI não ser proprietário, e o outro, porque os instrumentos musicais, eles continuam mantendo os seus valores, não desvalorizam como um automóvel de 5 anos, né? Às vezes até valorizam, né? Até valorizam, né? Hoje, se você pegar o preço de alguns instrumentos, está mais alto do que o preço que ele foi vendido quando foi lançado. Então, isso é muito legal. Tem a parte de síntese sonora também, que é outra área também grandiosa para estudar. Sim, na verdade, o MIDI é auxiliar, né? É, ele complementa a outra parte. Os instrumentos são a atividade fim e a síntese, né? Mas o MIDI, ele é uma ferramenta para você trabalhar com os sintetizadores. Na verdade, no meu caso, os sintetizadores vieram antes, né? Ah, veio antes de ter o MIDI? O interesse foi pelos sintetizadores, porque não tinha o MIDI ainda. Os sintetizadores evoluíram muito, né? Em termos de tecnologias, em termos de recursos, não só de síntese, mas também recursos operacionais, recursos de expressividade. Muita coisa foi sendo agregada aos instrumentos. Além de instrumentos também não convencionais que têm surgido, né? A gente pensa sempre num sintetizador, num teclado, mas existem muitos projetos, muitas propostas aí de instrumentos diferentes, que não usam teclado, que usam outros tipos. Agora o pessoal está trabalhando muito com essa parte gestual, né? E os sintetizadores, eles surgiram, a gente vai contar a história aqui, mas não vai dar tempo, mas os sintetizadores comercialmente surgiram na década, final dos anos 60, né? 1960, 70, e eram todos analógicos. Hoje, a maior parte dos sintetizadores trabalha com tecnologia digital. Muita coisa, inclusive, no computador, como os sintetizadores virtuais, né? Os plugins, VSTs. Mas ainda existem sintetizadores atuais sendo fabricados hoje com tecnologia analógica, por causa dessa coisa da sonoridade, né? Hoje, basicamente, nós temos mais usados, são quatro processos de síntese. A síntese subtrativa, que é original lá dos analógicos, Minimug, QSARP, os Korg antigos. Tem a síntese FM, que foi lançada comercialmente pelo DX7, é um processo muito interessante também para gerar... Por algoritmos mesmo, né? Sim, ela é digital, ela funciona digitalmente, mas é um processo de modulação de frequência. Tem a síntese aditiva, em que você soma sinais, soma harmônicos, para gerar um sinal mais complexo. E tem a modelagem física, né? Que é isso que eu falei antes. E os samplers, né? Os samplers trabalham, em geral, dentro do processo de síntese subtrativa. Só que, em vez de gerar uma onda eletrônica, você usa um sample, né? Uma onda já amostrada. Um caso interessante, o Melotron, que nem era um sintetizador. O Melotron era um instrumento que tinha fitas magnéticas... Quase um sensor, né? É, era um sampler, né? Digamos assim, mas não era digital. Cada tecla tinha uma fita gravada com aquela nota de, por exemplo, um coral. Um coro, né? As pessoas cantando. Ou orquestra de cordas. Só que a qualidade era muito ruim. Mas era o que tinha. Então, muita gente usou isso. Década de 70, 80, começo dos 80. Hoje, tem instrumentos digitais, inclusive plugins, que tentam simular esse som meio rachado do Melotron. Engraçado isso. E eu acho que hoje o problema não é nem a falta de recurso. Porque isso já foi um problema em outras épocas. Quando não existiam instrumentos disponíveis. Mas hoje, a quantidade de sintetizadores, modelos diferentes... E as tecnologias estão muito popularizadas. Você consegue até montar. Você, como microprocessador, você consegue criar um programa. No próprio computador, você pode criar um plugin que faça uma coisa diferente. Então, hoje, os recursos são muito disponíveis. E como é que começou essa parte de querer desenvolver os seus próprios equipamentos? Eu vi que você tem vários protótipos aqui também. Esse aqui é um projeto bem antigo, de mais de 30 anos, que está aí guardado. É um mid-patch bay, digamos. Que você pode escolher quem manda para quem os dados. Então, isso é uma montagem bem artesanal. Um dos que sobraram daquela época. Esse aqui já é um protótipo, que não entrou em produção, de um controlador por faders. Controlador midi. De oito faders, mais um master, oito rotativos e mais 16 chaves. E mais algumas teclas de controle aqui. Esse aqui faz parte da série, né? Que tem o mid-true, que tem uma entrada e cinco saídas true. E esse aqui é um mid-true, igualmente, com uma entrada e cinco saídas. Mas, sendo que essa última saída também tem a função de sync. Tem o sinal, os pulsos de sincronismo para as baterias eletrônicas analógicas. As TR-808, 606, né? As DDR, DDM, da Korg. Também controla da série Volca. E aqui embaixo tem umas chavinhas para fazer a configuração. Qual é o tipo de formato de sincronismo que vai sair por aqui. Esse daqui já é uma nova versão, né? A versão é o midi 4CV. O primeiro era o midi 2CV. Esse é um conversor de midi ou USB para sinais analógicos dos sintetizadores antigos. Minimug, toda aquela série de instrumentos dos anos 70. Basicamente, anos 70. Então, você, através de um teclado midi, você toca e consegue controlar, através dos sinais de CV e gate, os sintetizadores analógicos. Inclusive, os sintetizadores analógicos atuais, os modulares. Sendo que o midi 4CV tem quatro saídas de CV e quatro saídas de gate. Então, ele pode controlar até quatro instrumentos monofônicos independentes e também pode controlar, de uma forma polifônica, até quatro osciladores. Esse aqui é uma versão que vai ser feita agora. Esse está sendo feito por encomenda, mas vai estar disponível também. É uma midi Truebox com uma entrada e dez saídas. Então, é para quem precisa de mais do que as cinco do original lá. Então, agora vai estar disponível também com dez saídas. Primeiro, eu queria uma opinião de um técnico e depois de um apaixonado por síntese. Tem um que você acha tecnicamente que seja incrível e eu queria uma outra opção que você fala, não, esse aqui é um sintetizador que eu amo, que eu acho muito legal. Bom, o meu sintetizador, assim, digamos, favorito, eu acho o deste set. É um sintetizador já de tecnologia digital, que usa o processo de SIDS FM. Tem os operadores? É, ele é muito complexo, difícil de usar, mas eu acho que os resultados que ele proporciona são fantásticos. Um dos primeiros instrumentos digitais, talvez o primeiro a trabalhar com síntese FM, né, a ser oferecido, já é um instrumento polifônico com possibilidade de tocar 16 notas simultâneas. Já tinha midi, foi lançado em 84, não, o D7, 83, 84, então ele pegou o midi bem no começo, mas já tinha midi e num preço, na época, abaixo de 2 mil dólares, né, na época. Era um bocado de dinheiro, mas é um preço muito bom para um sintetizador como ele é. Fora isso, eu também acho que tem, pelo menos, dois instrumentos antigos que são muito bons, né, que são muito interessantes, que é o Minimug, que é famoso, acho que todo mundo conhece, e eu acho também o Prophet 5 do David Smith, da Sequential Circuits, que foi o instrumento, foi o primeiro instrumento polifônico, ainda que com 5 notas só de polifonia, mas o primeiro instrumento polifônico com programação e memorização. Ele memorizava, se não me engano, um 8, 8, 7 ou 16, 7, isso era qualquer coisa, mas podia memorizar. E já era polifônico, então foi também um arco, assim, né. E isso é muito louco, porque a galera que está assistindo agora, você só vai lá e salva o preset, antes que ele tira. É, no dia, é. Ou você, sei lá, tinha que ligar na hora os lutões, né. É, ou você pegava todos os parâmetros exatamente, ainda assim, se você pegasse, tirasse uma foto, ou marcasse, acho que ainda assim, né. Nunca é igual, né. Miguel, para entrar em contato com você, os entusiastas aí que precisarem de alguma solução MIDI, ou, de repente, você falou que está fazendo até a manutenção, revisão de equipamentos, né. É, eu tenho feito, eu tenho feito mais de instrumentos antigos, né, dentro daquela ideia, né, de que o instrumento nunca perde o valor, então, tem pessoas que, às vezes, estão com o instrumento parado lá, porque não funcionava alguma coisa, e aí traz para eu arrumar. Eu tenho conseguido arrumar praticamente todos, né. Até porque esses instrumentos mais antigos, os instrumentos mais antigos, eles têm componentes que são mais fáceis de se encontrar. Quando são muito antigos, é mais difícil, mas instrumentos dos anos 70, 80, que usam componentes comerciais, você consegue substituir. Então, a gente sempre consegue consertar. E para entrar em contato comigo, eu tenho o site, o meu site, que é o raton.com.br, tem no Facebook, se pesquisar lá, o raton vai encontrar também. Então, eu queria agradecer demais aqui, cara. Legal. Obrigado, a oportunidade. Bom, se deixar, a gente fica o dia inteiro conversando sobre isso. tem mais coisa para a gente conversar, né. Mas queria agradecer. Uma próxima vez. E quem sabe aí, de repente, a gente vê mais informações sobre cursos, que vão trazer mais informação para o pessoal aí. Legal. Beleza? Tchau. 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 Obrigado.